E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. Olha isso galera, tubarão a lenda é lendário, top demais galera, 3.126 troféus, muito foda, show demais, vou tá abrindo com vocês aí, esses baús que tem aqui galera, vou tá mostrando um deck aí que eu tô utilizando mais ou menos, e vou tá no final colocando arrebatalha pra vocês poderem ver como funciona e como chegar na arena lendária né, arena nível 8. Que é fodasca e só vem maluco insano pra cima da gente e a gente tem que, pô, sabe como é que funciona, tem que bolar estratégia maneira, tranquilidade no meio da partida pra poder fazer bonito. Galera, infelizmente eu não vou poder trazer ao vivo, mas vou tá mostrando pra vocês o replay aí e vou tá comentando no fundo aí da melhor forma possível, mas pode ficar tranquilo que das próximas vezes vai vir tubarão batalhando na lendária. Galera, então vamos abrir o primeiro baúzinho aqui ó, vamos ver se vocês vão me dar sorte aí ó, 89 de ouro, 2 geminhas, show, gema, gema é sempre bom galera. Veio uma cartinha das três mosqueteiras, top, 10 esqueletinhos, vamos ver, zerou, vamos abrir de novo ele né, a galera costuma pegar as cartas boas aqui nesse baúzinho aqui, baratinho aqui né, que vem de graça aí pra gente aí, de boa, então vamos lá, torre inferno, veio uma, veio choque galera, olha isso ó, uma cartinha de carta épica aí né, barril de goblin, top, vamos abrir esse de prata agora, vamos ver se vier a carta boa, vou comemorar hein galera, pode ter certeza ó, veio um gigantinho, tô focado nele né, pra jogar ele pro nível 7, choque, veio 10 choque, show, vamos de novo, vamos no baúzinho de prata, vamos ouvir 70 de ouro, show hein galera, valquíria, 10 cavaleiro, não tô utilizando, vamos abrir o de ouro aqui, vamos ver o que que vem, show ó, 242 de ouro, top demais, morteiro, cavaleiro de novo, cavaleiro de novo, canhão, é moleque, 4 lápides, vamos agora pro outro aqui, sem enrolação galera, vamos que vamos, porra, não dou uma sorte nesses baúzinhos cara, dei 11 hein galera, show hein, 22 cavaleiros, 4 mosqueteiras, tá bom, agora vamos no baú da coroa, que é o melhorzinho desses que tem né, vamos ver o que que vem de bom pra gente aí galera, 632 de ouro, top demais, 2 geminhas, show, 12 choques, porra, tô gostando não, tô gostando não, show galera, 19 bárbaros, bárbaros é top hein galera, joga com ele direto, 38 arqueiras, não tô utilizando ela, mas vamos que vamos, e agora, veio 7 cabanas né, dos bárbaros, top demais, vamos ver aqui o deck que eu tô utilizando ó, princesa ó, gigante real, já dá pra jogar ele pro nível 10, mas precisa de 8 de ouro, mas parece que vai ser uma atualização aí que vai, vai prejudicar um pouquinho né, o gigante real que era esquecido, melhoraram na atualização, agora geral tá estrupando com ele, aí a Supercell vai, com essa porra de querer mudar de novo, aí não sei nem se eu vou pegar e vou gastar 8 mil de ouro nele, vou pensar direitinho, entendeu galera, então vamos lá ó, o segundo deck é esse daí ó, e o terceiro é esse, 3.1, entendeu, na verdade eu fui fazendo o inverso aqui né, 1, 2, 3, aí eu comecei do terceiro, então galera, vamos acompanhar batalhas, pra vocês terem ideia de como funciona a estratégia, é muito massa, é impressionante e fácil de ser executado, então vamos ao que interessa, vamos a batalhas. Então galera, estamos aqui na arena aqui ó, level 9 contra level 9, vamos ver aí como é que funcionou, preste atenção, qual é a da estratégia que eu estou utilizando aqui, e pra vocês fazerem, se vocês tiverem a mesma carta aí, fazerem do mesmo jeito, valeu galera. Tá certo que quem tá no level 9, tá lá na Liga Lendária lá, não precisa muito de ajuda, que já saca dos Paranauê né, mas vamos que vamos ó, o inimigo lá brotou, o Gigante Real, joguei o Mago aqui pela direita, ele foi lá de novo, brotou mais uma cartinha lá né, o Baby Dragon, joguei os Bárbaros ali pra tancar aquele Gigante Real, destruir, e joguei o Corredor lá, o Corredor focou no Canhão, e o inimigo jogou a Pequinha ali, já era, destruiu meu lado direito, e os Bárbaros tá na torre do inimigo lá, baixando a lenha, olha isso galera, ele brotou aquela Princesa nível 2, mas não deu, olha isso, 1x0 top, tá bonita, a estratégia tá top, e tomou indo lá ó, aí brotou o Gigante Real ali no meio da vila ali, ele jogou o Baby Dragon pra poder defender, olha ele, tá sem elixir cara, e olha como eu tô de elixir, a estratégia é essa, olha o quanto eu tô tirando de vida da torre dele lá ó, o Gigante Real galera, ficou muito foda, se souber utilizar a estratégia direitinho, ficou top demais, então ele tá batendo ali ó, joguei os servos ali, pronto, destruí, tá bonito o jogo, 1x0, beleza, jogou as flechinhas lá, mas eu já vi por trás ali com o Corredor, ele jogou o Canhão, e a Princesa tá ali ó, porrando o Canhão, olha isso galera, agora ela vai focar na torre, só que ele jogou aqueles verdinhos ali do Capiruto, aqueles verdinhos ali é foda cara, destruiu a Princesa com uma velocidade impressionante, mas tá bonito, o jogo tá top, tá partindo pro nosso lado aí, a estratégia tá fenomenal, ó, Gigante Real de novo, focou na torre, ele jogou a Pepequinha lá, que dá um dano forte no Gigante Real, né, pronto, 2x0, aí tá vindo aqui com o Gigante Real aqui pela direita, e o Baby Dragon pela esquerda, e eu joguei o Mago ali pra tancar ali, e do lado esquerdo joguei os servos, pronto, já era, conseguimos defender de boa ali, aí agora nós brotamos no meio da vila ali, a Pepequinha tá vindo porrar a minha Princesa, e vamos que vamos com o Gigante Real lá, ó, e o Mago focando na torre principal do inimigo lá, olha isso ó, show, será que ó, junto agora com o Corredor, vai lá na torre principal lá, jogamos o Bárbaro aqui ó, tá aí nos 4 Bárbaro nível 9 lá, invadir a torre, olha isso galera, o quanto estamos tirando de vida, o camarada já desistiu, jogou o servo, show, top, PT galera, top demais, então vamos pro próximo, de novo né, pegamos o Level 9 aí, só que isso daí é Xing Ling, olha isso, não sei se é Japão, se é China, se é Coreia, o que que é, mas vamos que vamos com todo o respeito, entendeu, brotamos aqui o potezinho aqui de Elixir, ele já vem com o Corredor nível 7 lá, joguei a Horda de Servos ali pra destruir ele, ele congelou, olha isso galera, tá tirando bastante vida da minha torre, que o Corredor ali bate muito forte, enquanto isso eu joguei lá ó, o Corredor nível 6, junto com a Horda de Servos, olha isso quanto já tá tirando de vida da torre dele também, é tomar lá da cá cara, com o Tubarão não tem essa porra não, vamos que vamos, olha isso ó, tá igual, praticamente tá empatado o jogo, ele tá com um pouquinho mais de dano na minha torre, e agora brotamos aqui ó, a Princesa nível 2, pronto, focou lá no Maguinho dele nível 7, joguei o Bárbaros em cima e agora vamos partir pra cima galera, que aqueles tanquezinhos em level 9 ali, ele defendeu bem né, jogou a Valkyria, e aqui pela esquerda, junto com a Princesa, Gigante Real, olha isso galera, o camarada brotou aquele porquinho lá né, com certeza ele vai querer congelar ali ó, olha isso ó, pronto, defendeu, mas a minha torre ficou com muita pouca vida, a torre dele da esquerda tá praticamente igual a minha, olha isso galera, vamos derrubar, show, show, isso, no último tiro do Gigante Real de Rubão, olha a segunda torre, olha lá, corredor já era, top galera, 2x0, olha isso, impressionante, Xing Ling tá perdido, não sabe o que fazer, duas princesas no campo de batalha galera, olha isso, de longe ela atirando na torre, é muito top, é muito foda, olha lá, olha isso, uma em cada ponta, só porrando a torre do inimigo, aí ele jogou aquela Valquíria lá nível 6, destruiu uma né, deu um dano grande ali no meu mago, destruiu ele, e agora brotei o Gigante Real ali, olha isso aí, ele atira de longe, e ele tá vindo aqui ó, pra destruir a minha torre ali com o corredor, e esqueceu lá galera, olha lá em cima, olha isso, empatou, já era, show galera, top PT, PTzaço, vamos pro próximo, então galera, vamos pro último replay aí, última batalha, pra vocês verem que aqui o bagulho é insano, o bagulho é doido, então vamos lá ó, level 9 contra level 9, estamos se estudando, encheu, joguei aqui o Gigante Real pela direita, camarada brotou a princesa lá na esquerda, brotou os bárbaros, olha isso, jogou o mago, porra, ele tá vindo com tudo galera, e vamos defender essa parada ali ó, jogamos lá entre a princesa e o mago né, esperamos o mago bater na torre e pronto, destruímos o inimigo aqui, mas olha o que ele deixou de vida na minha vida, da minha torre, porra, foi foda ali, aí ele conseguiu defender ali, agora estão vindo com o servo ó, tá 1x0 camarada, mas nada que seja preocupante, o servinho tá arrebentando tudo lá, olha isso galera, olha quanto deixamos da vida da torre dele lá ó, praticamente o jogo tá empatado, os dois lados das torres dele, tá com um porradeiro fodido, olha lá, os bárbaroszinhos arrebentaram as duas torres, vamos lá, então, ele vem com a princesa né, vai vir de novo com aquele combozinho, pode ter certeza, de vez ele vem tentar pegar uma ali no, quis pegar logo 3, jogou o maguinho ali né, já era, já foi de ralo a coisa, olha aí essa torre vai embora, o maguinho dele defendeu cara, puta que merda, quase, mas aí ó, brotou os, bárbaros, joguei os bárbaros em cima do mago lá, e agora a porradeira tá comendo, bárbaro contra bárbaro, olha aí, a princesa vai dar um suporte ali né, vai jogar aquelas flechas lá de longe, porra, top demais, cara, a princesa é 10, tinha que trazer pro Clash of Clans, essa porra dessa princesinha aí, caraca, ia ser massa, massa mesmo, brotou, o gigante real ali né, e ele tentou defender ali, mas não teve sucesso, e patei um a um, e partindo com tudo pra cima com, com meus servinhos, olha isso, congelei lá ó, entendeu, e, tá partindo, o gigante real, tá focado na torre principal do camarada, e tá indo com tudo, aí aqui pela esquerda dele lá, na verdade pela minha esquerda aqui, ele brotou, o gigante real, joguei o mago, joguei meus bárbaros, olha isso ó, porra dele comendo solto, meu mago nível 6, e lá em cima, pum, joguei o gigante real, destruí a torre, e agora ele focou na principal ali, o camarada tá defendendo com, tá defendendo com duas princesas, cara, olha isso galera, 500 de vida, vamos ver, show, top galera, agora vem com o balãozinho nível 3, pra finalizar bonito, olha isso, show, bingo galera, PT, espetacular, galera, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o like da mesma forma, compartilha o vídeo com seus amigos, se não for inscrito no canal, se inscreva, tomo junto, abração, fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri